As crianças estavam assim, ansiosas para receber o presente. Afinal, dia das crianças é dia de os pequenos ficarem animados e cheios de entusiasmo para ganhar o brinquedo. Professores e alunos da Escola Adventista de Tubarão, em parceria com o Giasse, realizou a entrega nesta tarde de quinta-feira na Fundação Educacional Joana de Ângeles. A entidade atende crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, oferece alimentação para os pequenos, promove atendimento educacional e o desenvolvimento social dos alunos.